O governo do estado do Piauí, através da Secretaria de Infraestrutura, a CEIFRA, tem investido em obras de mobilidade urbana na cidade de Parnaíba. São várias ruas recebendo recapeamento asfáltico. A população tem comemorado os investimentos realizados pelo governo do estado. Eu quero agradecer a iniciativa porque era um bairro que é esquecido. Inclusive a gente sempre faz essa reclamação, até o prefeito municipal nunca deram atenção devido ao Jardim América. E pela primeira vez nós temos a oportunidade de ter uma coisa dessa que faz bem para todo mundo, de ambos os lados, todo tipo de pessoas. E eu gostaria só de agradecer mesmo ao pessoal que fizeram isso, ao governo do estado especificamente. O seu azevedo é pastor. A rua que passa em frente à igreja que ele administra está sendo asfaltada. Ele comemora, pois é um desejo antigo. O benefício aqui é estar 100%. A rua asfalta na porta aqui, a gente passa, é mesmo um carro mais velho, mas passa sereno, vai voando, flutuando no asfalto. Coisa linda, viu? Parabéns para essa equipe, né? Que está aí e a gente está muito feliz. Muito feliz com esse trabalho aí da nossa autoridade, governador, né? Essa é a Rua Equador, dividida entre os conjuntos Jardim América e Esperança 3. As obras por aqui têm avançado a passos rápido, assim como todas as outras que já receberam o serviço. A iniciativa faz parte de um dos maiores conjuntos de obras já executadas na cidade de Parnaíba nos últimos tempos pelo governo do estado do Piauí.